Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Silvio Santos da MIT, apresentador por motivo tenso e revelta. Fabrizio Fasano e Karol Fiorentino saíram do Baquio ou Brasil e foram substituídos por Olivier Onguerinad e Jadad, respectivamente. O problema maior teria sido o salário, que ambos queriam que fosse muito maior. O SBT não aceitou e os dispensou. E aí o que você achou? Comentem.